Férias de julho com temporada do Araguaia combinam com o que? Pescaria. Tem gente que viaja muitos quilômetros para pescar. Geralmente, o pescador mantém a tralha sempre bem completa. Quando eu estou indo pescar, lógico que é a canoa, meus molinetes, levo também meu fogãozinho para poder fazer o nosso almoço, o jantar ou até um tiragosto. E levo também, não, isso aí já é obrigatoriamente você levar os coletes, o salva-vidas, que é muito importante nessa época aqui. Mesmo já na reta final da temporada do Araguaia, o PROCON de Anápolis realizou uma pesquisa de preços de itens de camping e pescaria. Os técnicos do órgão de defesa do consumidor compararam os valores de 27 itens, como barracas, coletes salva-vidas, molinetes e chumbadas. O Anzol 50-0 43-30, com caixa de 100 unidades, foi o que mais teve variação, com uma diferença de 147%. O mais barato foi encontrado por R$ 19,90 e o mais caro por R$ 49,00. Em segundo lugar na lista está o colete salva-vidas, de 100 a 110 quilos. A oscilação de preço foi de 105% nos estabelecimentos pesquisados. Em uma das lojas, na de menor preço, é vendido por R$ 60,00, já em outra, R$ 123,00. A vara de pesca para a carretilha aparece em seguida, com variação de 83%. O preço mínimo foi de R$ 60,00, já o máximo ultrapassou a faixa dos R$ 110,00. Por isso, a orientação é sempre pesquisar os preços antes de comprar. Se o consumidor andar e vai ter economia no bolso, o Anzol, o colete salva-vida, tiveram aí quase 150%, 100% de variação de preço. Então, consumidor, fique atento aos preços, fique atento, busque a economia no bolso. E a pesquisa do Procon está aí para facilitar e auxiliar-los na hora da compra. E para quem ainda vai curtir a pescaria de meio de ano, é bom ir com a tralha completa, mas sempre pensando na economia. E claro, aproveite a temporada da Praia dos Goianos, com boas risadas, histórias de pescador e alegria. A gente, além de divertir, vai pegar o peixe para mais barato e levar aqueles que podem ser levados, a gente leva. É uma forma de economia também. A minha família somos cinco pessoas, então acaba que você economiza mais, porque infelizmente, infelizmente que na Araguaia é um pouco meio, né, valor agregado muito alto, né. Então, você numa pescaria, você acaba que economiza um pouco sim, com certeza.